E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como jogar palavras cruzadas online Para quem não sabe as palavras cruzadas são jogos de completar ou preencher espaços vazios com letras Você pode preencher na vertical ou na horizontal e no início de cada linha tem uma pergunta E vamos jogar palavras cruzadas através do site coquetel.com.br e vou deixar o link na descrição Para quem viveu nos anos 80 e 90 vai lembrar da revista Coquetel Você comprava em bancas para jogar em casa E agora temos a versão online do jogo Então ao acessar o site principal você vai encontrar à direita palavras cruzadas É só clicar Vou descer aqui um pouquinho a barra de rolagem Primeiramente você vai definir se quer um jogo fácil, médio ou difícil Eu vou clicar em fácil E vou iniciar Você vai encontrar nas bordas do jogo perguntas Temos aqui abaixo a ferramenta zoom Você consegue aproximar Por exemplo aqui a primeira pergunta Atriz e cantora de origem mexicana Eu desconfio que seja aquela atriz que fez Maria do Bairro O nome dela é Thalia Porém pela quantidade de caracteres Eu acredito que tenha que preencher também o sobrenome E eu não lembro Temos aqui Andréa Bocelli Andréa Bocelli é um cantor de ópera Vamos digitar aqui É só selecionar o primeiro quadro Repare que ficou verde na linha vertical Caso queira preencher na horizontal vai clicar novamente E a pergunta na horizontal é a capital do Piauí Vou deixar na vertical e vou digitar aqui Olha só couberam todos os caracteres perfeitamente Então acredito que eu tenha acertado Vamos procurar mais perguntas Porém a capital do Piauí que eu saiba é Teresina Então provavelmente eu preenchi errado aqui Para apagar você vem no último E vai excluindo Vou colocar na horizontal E vou preencher com Teresina Então agora aqui a palavra Andréa Bocelli começa com T Pode ser tenor Pode ser diversas coisas Temos aqui o culto que une várias religiões O nome é ecumenismo Vou digitar aqui É só selecionar Clica novamente Repare que eu coloquei no nível fácil Mas não é tão fácil assim Para quem joga muito tempo Consegue preencher de forma mais automática Mas para mim que não tenho muita prática Não jogo muito palavras-chave A maioria das perguntas Terei dificuldade em responder Mas é um excelente passatempo Muito divertido Para você que viveu os anos 80 e 90 E quer relembrar Não deixe de acessar O site coquetel.com.br Lembrando que aqui no site você encontra outros tipos de jogos É só acessar a página principal E quando você finalizar o seu jogo É só clicar aqui Finalizar E ele mostra todas as respostas para você Aqui na pergunta Andréa Bocelli Ele é um tenor italiano Bem difícil né Eu nunca ia acertar Temos aqui Margem de Rio Se chama Riba Aqui na capital eu acertei Repare que os itens em azul São os acertos Em vermelho são os erros E se curtiu o vídeo Deixe o seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado E até mais Tchau tchau E até mais Tchau tchau Tchau